Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal e viva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, está em Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Meu querido, minha querida, quem é que não gosta de viver numa condição favorável, estável, com tudo sob controle? E, de certa maneira, o conforto, a estabilidade, nos dá uma sensação de segurança, uma sensação de que tudo está bem, sob controle. Mas, no mundo em que vivemos, nem sempre é possível viver nessas condições. A vida é uma caixinha de surpresas, nem sempre temos todas as coisas sob nosso domínio. Na vida do servo de Deus, isso é mais comum do que se imagina, pois caminhamos por fé e não por vista. Agora, hoje eu lhe pergunto, será possível viver seguro, estável, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle? Na verdade, para aquele que decidiu caminhar com Cristo, que lhe entregou o coração, que vive não mais a sua própria vontade, mas na vontade de Deus, vive como que fora de controle, mas fora de controle do mundo, porque vive sob o controle e também comando de Deus. E aqui não estou falando de uma vida descontrolada, desregrada, irresponsável, não é isso? É viver sobre o controle de Deus, na sua mais perfeita, agradável e boa vontade. Isso é para aqueles que ousaram abandonar suas estratégias de sobrevivência e decidiram viver pela fé, sendo conduzidos dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. E engana-se quem pensa que ter a vida sob seu controle é sinal de segurança, de felicidade. Se Deus estiver no comando, há com certeza, nós podemos atravessar os vendavais da vida, e mesmo assim permanecermos firmes, inabaláveis. Do Senhor vem a nossa salvação, a nossa força. Tudo pertence a Ele e está sob seu domínio. Nele estamos seguros, estáveis, mesmo diante da mais forte tempestade. Então, com esta palavra de hoje, desejo tudo de bom para você que me acompanha neste momento, sob o controle de Deus, para mim e para você. Amém? E agora eu lhe convido com muita alegria e também com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Bom dia, amado Pai. Obrigado, Senhor, por mais um despertar, por mais um amanhecer, por poder contemplar as maravilhas de um novo dia. Lhe apresentamos, Senhor, nesta manhã, a nossa vida, a nossa saúde, os nossos familiares, todos os nossos amigos. Ilumina, Senhor, as nossas vidas neste dia. Conduz os nossos passos, nos mostra o caminho certo a seguir. Nos ensine também, Senhor, a cada vez mais entender a Tua vontade, as Tuas vontades para nós. Nós sabemos que muitas vezes nós não compreendemos. ensina-nos, Senhor, a aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a Te amar mais do que ontem. Ensina-nos a perdoar. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos para entender e ouvir o que tem a nos dizer. Ensina-nos a amar também o nosso próximo como a Ti mesmo. Ensina-nos a viver cada vez mais em Tua presença. Que possamos ser, Senhor, filhos melhores. Nos renove, nos transforme. Nos revista, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade. E nos molde. E que nunca possamos deixar de Te amar. Amém. E você que me acompanhou até este momento, nesta palavra, se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, eu te amo. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Há-se um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E aí E aí E aí E aí Amém.